Na reflexão desta tarde eu quero falar a respeito de que qualidade de árvore eu estou sendo Vamos refletir sobre isso Jesus diz que ele é a videira verdadeira A videira dá bom fruto Da videira sobrevive muitas pessoas A videira é aquela que traz a alegria porque dela procede também o vinho Que traz o alimento porque a sua fruta também serve como alimento Mas que tipo de árvore eu tenho sido na minha igreja Na minha família, por onde eu passo Existem algumas pessoas que congregam em determinadas igrejas E acham que ser crente é somente dentro daquelas quatro paredes da igreja E fora não Mas a palavra de Deus nos diz o contrário Nos diz que nós somos sal da terra e luz do mundo E sal da terra fora do saleiro nós temos que ser Nós temos que temperar, dar gosto à vida Dar gosto ao alimento das pessoas E se somos luz do mundo Não podemos apagar a nossa luz diante das trevas que o mundo nos oferece Pelo contrário Temos que reacendê-la cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus Deixando transparecer as pessoas Que somos diferentes porque temos o Espírito Santo em nós E Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador O único e suficiente Salvador Somente assim vamos deixar passar para as pessoas A impressão que o que Deus fez em nossas vidas nos tornou pessoas diferentes Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas A qual dá o seu fruto no seu tempo As suas folhas não cairão E tudo quanto fizer prosperará Salmo 1, versículos de 1 a 3 É interessante como a palavra de Deus nos compara com árvore Claro que podemos ser árvores boas ou ruins O versículo que eu citei fala do resultado de se tornar uma árvore frutífera Todos querem se enquadrar nessa categoria de árvore Claro que sim Mas para sermos de verdade pessoas cristãs que são boas árvores Precisaremos entrar na condição de Deus Árvores boas não nascem em qualquer lugar Não frutificam de qualquer jeito Suas folhas são representadas pela fé, pela fidelidade, pelo caráter Não caem, mas permanecem para sempre Uma árvore boa Prospera em tudo que faz na vida E faz com que aqueles que estão debaixo de sua sombra Da sua cobertura Da sua influência no caso do comportamento humano Prosperem também Só poderemos nos tornar boas árvores Se tivermos prazer na palavra de Deus E praticarmos em nossa vida esta palavra É possível se tornar outro tipo de árvore Se estivermos plantados em lugares fora da palavra de Deus? Claro que sim As pessoas que não estão dentro da palavra de Deus Correm o risco de cometer erros terríveis Até aquelas que já andaram nos caminhos de Deus De repente ao se afastarem Podem se tornar pessoas que não mais serão árvores frutíferas Há pessoas que se tornam tão distantes da palavra de Deus Que se tornam tóxicas Árvores degeneradas Foram criadas por Deus para serem boas pessoas E manifestarem o caráter de Cristo Mas tratam mal as pessoas Falam de maneira grosseira Passam a ser árvores plantadas em cima de amarguras Dores Sentimentos De enfermidades espirituais Quantas pessoas que poderiam se tornar instrumentos de restauração e cura E acabam sendo instrumentos de dores e desonra Nós só conseguiremos dar Daquilo Que tem em nossa essência Essa é a grande verdade A árvore boa Ela dá bons frutos Pois a fonte de alimento dela É a palavra santa Já a árvore má Claro que ela vai dar Maus frutos Pois a fonte que a alimenta Está fundamentada na desonra No mundo E nas coisas do maligno E o mundo É inimigo de Deus A palavra diz Quem quiser ser amigo de Deus Será inimigo do mundo Que tipo de cristão eu tenho sido? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer No nosso dia a dia Aquele que alimenta os sentimentos ruins Cujas folhas ao invés de servirem de cura Se tornem coisas que contaminam as pessoas que se aproximam Há árvores que são fontes de veneno De espinhos Que promovem até doença naqueles que estão debaixo de sua influência Pessoas que segundo a epístola de Judas Tadeu No versículo 12 e 13 São como árvores murchas e infrutíferas Que envenenam Não podemos nos tornar morte Quando Jesus nos chama para sermos vida O apóstolo Paulo certa vez Quando estava em missão Ele foi picado por uma víbora Que era a fonte de veneno de morte Atos 28, 3 Mas a fonte que alimentava a fé de Paulo Era o ribeiro de água da palavra de Deus A palavra dentro de nós Se torna antídoto para todo tipo de veneno Que tentam colocar em nós A palavra de Deus é remédio que nos sara Salmo 63, versículo 3 Quando entendemos que Jesus veio Ser uma videira verdadeira E que vai nos enxertar nele Isso significa que tudo aquilo Que em nosso histórico Era para se tornar feridas e enfermidades Comportamentos limitadores Passa a receber a palavra de Jesus E com isso a restauração e a cura Passam a ser parte de nossa vida Não temos por obrigação Reproduzir as dores recebidas da vida Durante a nossa infância Nos nossos relacionamentos Essas dores não podem ser colocadas Sobre as pessoas Fomos lavados no sangue precioso De Jesus Cristo E recebemos da raiz de Jessé A nova atitude que Cristo nos concede Não podemos viver debaixo de argumentos Que fazemos isso Porque fizeram aquilo conosco Trato assim porque me trataram assim também Falo dessa forma porque falaram comigo Também dessa forma Esses não são fatos do passado Que não podem mais ser parte da vida E de uma árvore de Deus Um homem ou uma mulher nascido de novo É uma nova criatura Tem um novo pensamento Vai até orar por aqueles que vos amaldiçoam Cumprindo o comandamento de Jesus Cristo Quando ele nos disse isso Devemos amar aquele que nos machuca Para que ele sinta em nós Algo diferente E esse algo diferente é exatamente A presença do Espírito Santo de Deus Que vai mudar o nosso viver por completo Jesus nos chama de árvores de justiça E plantação do Senhor Isaías 61, 3 E é isso que devemos ser Ele se mostra como a videira verdadeira Que nos abençoa e nos ensina Ele é a árvore da vida Que nos sustentará para a eternidade Apocalipse 22, 2 Plantado junto às águas de Deus Você com certeza Não será contaminado Não se deixe contaminar por árvores de injustiça E de pecados Que são arrancados da terra e lançados fora Só servem para o fogo Mas aqueles que buscam as águas de Deus Essas sim, essas águas se renovarão Receberão perdão por suas atitudes E serão restauradas nos seus frutos Você pode ler lá em Jó Capítulo 14, versículos de 7 a 9 Levante-se como árvore de Jesus Você nasceu de novo para frutificar com novas atitudes Deus fará de você um instrumento para a cura de outras vidas E de sua própria família Então se posicione como árvore frutífera para o Senhor E faça para você as seguintes perguntas As minhas atitudes dizem que sou árvore de Deus? Quais são os resultados da minha mudança? Como estou tratando as pessoas? Quais são as minhas atitudes diante das mais diversas questões da vida? Minhas folhas servem de remédio ou de veneno? É preciso nos questionarmos para encontrarmos a resposta que só vem de Jesus Cristo Deus é aquele que vai tornar você uma árvore frutífera Um grande exemplo de vida Uma pessoa que pode ser uma pessoa vencedora em Cristo Jesus em todos os aspectos Vencer na vida não é enricar e conquistar bens materiais Vencer na vida é vencer os obstáculos, as tristezas Com paciência, com a certeza de que Deus lhe fará vitorioso Diante de todos os embates da vida Fique com essa palavra no seu coração Fica na paz Fica com Jesus Pois por amor a você Ele foi para a cruz Fique com essa palavra no seu coração Estarei com aquela vida Fique com a humanidade